O Brasil acaba de chegar aqui no primeiro distrito integrado de polícia e esse rapaz que você acompanha aí, se fazendo de sonso, ele foi preso tentando assaltar a linha 610 aqui no centro de Manaus. E agora, do nada, a perna dele não funciona mais. Do nada ele não... O que aconteceu contigo, mano? Deficiente agora? Na hora de assaltar, tu pagou de doido. Mano, tu se cagou todinho, mano. Tá fazendo isso na presença dos policiais agora, né? Disseram que dentro do ônibus tu era doidão. Olha, agora há pouco, dentro do ônibus ele tava normal. Olha só como é que ele tá aqui, ó. Agora os policiais tiveram que carregar ele porque ele tava... Não, espia, espia. Espia, do nada o Michael Jackson agora, fazendo passe da lua. Nesse momento vai ser colocado dentro do camburão e vai pra um hospital. Porque a polícia civil pediu, mas ele tá normal. Só foi ele, só foi... Olha, olha, olha como é brabo, ó. Paga de doido, ó. Agora há pouco, gente, agora há pouco, isso aí... Isso tava com a cola pagando de doido dentro da linha 610. Daí se a força tática não chega rápido, ele ia acabar furando os passageiros. Passageiros, dentro do ônibus, os policiais foram rápido demais em agir. Não anda, não fala. Aqui, ó. Tá dentro do camburão da força tática. Aqui dentro da delegacia tá os passageiros. Todo mundo aqui viu a ação criminosa desse semelhante. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu vir aqui, Paulo. Deixa o rapaz falando ali. Eu não vou mostrar as meninas aqui, a gente vai filmar pro chão. Manda-me conta. Agora ele tá deficiente. Tava normal dentro do ônibus. É, ele tava normal e... Aí ele sentou do meu lado, eu tava na cadeira... Eu tava na cadeira preferencial porque eu tô grávida, né? Aí ele sentou do meu lado, todo estranho, mas ele tava normal. Só que tava todo estranho, assim, meio drogado, né? Aí ele falou pra mim, é... Bora, passa a bolsa que é um assalto. Aí eu dei a bolsa pra ele. Aí ele começou a discutir com o cobrador. Aí foi quando o cobrador segurou ele e aí começaram a segurar ele no ônibus, né? Aí abriram a porta, a população se juntou pra bater nele. Entendi. Olha só pra... Foi mesmo, foi... Chamaram a polícia. Aí a polícia tava passando na hora e conseguiu pegar ele, graças a Deus. Presta atenção. Olha de fora. Paulo de fora, Paulo. Bora acompanhar. Senhoras e senhores, a situação é séria. A polícia continua aqui. Olha só. Calma, mano, que eu tô filmando pra mim. Me conta essa fofoca de sério que foi tu que segurou o homem. Foi nós aí que seguramos ele aí. Gaiato. A população é gaiata. Paga de doido. Agora é deficiente. Agora é deficiente. Começou a passar mal naquela viatura lá, mas o negócio tá boazinho de novo já. Não tô andando anormal, né? Não tô andando anormal. Isso sempre acontece aqui no centro? Rapaz, de vez em quando é a pessoa assaltada aí. 610 é um, né? É um também. 708 também é muito visado. Rapaz, senhoras e senhores, o que é isso? Eu não tô em Manaus, não, mano. Onde que eu tô? Eu tô na terra dos artistas. Senhoras e senhores, agora há pouco o cara tava normal. Do nada o homem tava normal. Ele entrou nesse ônibus aqui. Bora, mano. Passa a bolsa. A vizinha, meu Deus do céu, senhor, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Eu tô gestante do curumim. O menino tava nascendo. Passa a bolsa. A menina pegou. Passou a bolsa pra ele. Começou uma discussão. Cobra 2? Segurou aqui. Do nada o homem começou. Passou do Michael. Do nada, do nada, do nada. Virou uma aí com o Jackson. Começou aqui a passar mal dentro da delegacia. Teve que ser carregado. Colocaram pro lado de dentro. Manaus é terra de bandido artista. Por incrível que pareça, você viu, você assistiu. E você acompanhou. Linha 610. Eu paro aqui no primeiro distrito entregado de polícia. E agora, e agora ele vai seguir pra um hospital, porque o policial civil pediu que fizesse pelo menos o procedimento. O homem tá mais fedorinho do que não sei nem o que. Ele não se vazou. Ele se desfez dentro da calça dele, que aí tá só bosta. E agora tudo que resta é somente os procedimentos que ele seja preso. Ele vai ter que voltar pra cá pra delegacia. Temos aqui aproximadamente 5 vítimas, fora cobrador e motorista, que viveram um momento de terror com esse louco. Essas imagens que você acompanhou são de Paulo César. A reportagem é de Patrick Jones, o vizinho. Na tela do portal CM7 Brasil, Manaus e o Mundo, cabem aqui.